Na manhã de sexta-feira, um acidente de trânsito acontecendo aqui na BR-364 em um de seus cruzamentos. Segundo as informações, o acidente envolveu essa caminhonete do Poder Legislativo, que é o veículo da Câmara Municipal aqui de Cacoal, e essa motocicleta Honda Bros, onde o condutor da motocicleta teve diversos ferimentos, entre eles uma fratura em um dos braços e também em uma das pernas. Nesse exato momento, a equipe do Corpo de Bombeiros está levando a vítima até o hospital, o Euro, para receber os atendimentos adequados. A nossa equipe está aqui no local, mostrando a situação. A gente percebe que os veículos tiveram diversas avarias. A motocicleta seguia pela BR-364 sentido, a cidade de Presidente Média, quando nesse determinado local aqui, a marginal da BR, o condutor da caminhonete foi fazer o retorno. E devido a isso, o semáforo havia acabado de abrir e o motociclista até estava em uma velocidade até meia alta. E devido a isso, acabou ocorrendo esta colisão. É importante ressaltar que aqui a poucos metros, inclusive aqui no semáforo da BR-364, a poucos instantes teve um outro acidente. Alguns instantes antes desse acidente, um acidente envolveu uma carreta e uma van. E a nossa equipe está acompanhando essa situação, porque no município, só hoje, já é o terceiro acidente que acontece. Esses dois foram aqui, um perto do outro, quase que simultâneos. E infelizmente, nos últimos dias no município de Cacoal, tem sido palco de diversos acidentes. A gente agora vai acompanhar a equipe da Polícia Rodoviária Federal, que já está aqui no local, juntamente com a Secretaria de Trânsito, fazendo a orientação para as pessoas que passam aqui pelo local e até mesmo o isolamento para evitar que outros acidentes como esse venham a ocorrer aqui nesse local. A gente percebe também que a equipe da perícia técnica acabou de chegar aqui no local, onde vai realizar os trabalhos periciais para saber e indicar quais foram as causas desse acidente e quem estava certo e quem estava errado nessa situação. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo do Balanço Geral. Tchau! 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 Tchau!